Fala galera! Beleza, gente? Todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. Galera, dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um emulador aí pra vocês de Game Boy. Beleza, galera? Mas antes de você estar vendo o vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, isso ajuda demais o canal. Beleza, galera? Mais uma opção de emulador aí pra vocês. Lembrando que eu fiz vários outros emuladores aí de Game Boy, principalmente que tem vários emuladores de Game Boy. Mas esse aqui é uma outra opção aí, caso vocês queiram, beleza? Vamos lá, o nome desse emulador que eu estou utilizando agora é o KaiKiGB, né? KaiKi Game Boy. Aí, ó, depois de extraído, né? Depois de extraído vai ser esse aqui. Você clicou aqui e abriu essa aqui que eu acabei de abrir. É bem simples a interface aí desse emulador. Não tem muita coisa aqui, ó. Vídeo, 1x1, 2x2. Esse aqui é o tamanho, vocês vão ver, ó. 3x3 e fullscreen. Eu estou deixando em fullscreen aí, beleza? Real colors, candle, background, window, split, mix frame aí. Window é o próprio modo de janela aí, está deixando aqui. Options, frame skip aí, não precisa estar colocando nada, falete de nada. Solst também é on, já está tudo certinho. Só opções aqui de volume, por exemplo. Você pode estar mexendo aí. Vou criar uma interface azul, parecendo que essa interface é antiga. Filter aí, ó. Você pode estar colocando aí um Super 2x. Vai dar uma melhorada na sua imagem aí do game, né? Com certeza. Border. Aí, deixa on aí. Não precisa estar mexendo em nada aí. Configure aqui, ó. Diretório e tal. Aqui eu posso estar escolhendo o diretório das onças. É, aqui simples assim. Aí, dá um ok aqui, ó. Save. Aqui também eu posso estar escolhendo o diretório do save. Tal, eu posso estar aqui no disco C. No disco C, criar uma pasta. Uma pasta criada aqui por mim, por exemplo. Disco C aqui. Não, eu quero disco D. Disco D não, disco E. Crio uma pasta no disco E, seleciono a pasta. E dou um ok. O save vai pra lá. Pera. Não deu certo. No F aqui. Snapshot. Save States. Input. As configurações de controle. E as configurações de CFG. As configurações. É pra você estar carregando elas. Ponto CFG. Input são as configurações de controle. Pra você estar, não configurando o controle. Mas essas aqui é pra você salvar as configurações de controle. Aqui é pra onde vai todas as configurações. Beleza? São os diretórios de todas as configurações. De ROMs. Save Game. Snapshot. State Saves. Input. E as configurações de um emulador em geral. Você vai dar um ok aqui. Win32 aí. Open file. Yes. Né? Deixa marcado. Yes. Auto file. Botão A. Save. Pode deixar do jeito que tá aí. Agora pra você abrir. É simples. Tem a opção de emulation aqui. Boot ROM. Aí tem Boot ROM. Tem Game Boy. Game Boy Color. Pra você abrir. Não precisa você estar vindo aqui. Fazendo isso ou não. Você pode estar vindo aqui. Direto em Live ROM. Depois de load ROM aqui. Eu tô lá numa de Game Boy Color. É só pegar e abrir aí. Tanto em zip. Quanto de zipada. Ela vai tá abrindo automaticamente. Não precisa você tá fazendo nada. Beleza? Abre aquele jogo lá. Agora galera. Agora é o seguinte. A diferença desse emulador aqui. Como tem vários outros. Como tem vários outros. Como vocês viram. O input estava desabilitado. Porque habilita só quando entra no jogo aí. Vai clicar em record. Deu um erro aí. Fechou. Vai fechar o emulador. Tem aqui. Abre o jogo. Viu aqui a fone dos diretórios. Que eu selecionei. Naquele diretório lá. Tem todos os jogos aqui. Vamos aqui jogar Barbie. Não. Não foi na Barbie. Options. Input. Options. Está dando um erro na configuração de controle. Vamos tentar novamente aqui. File. Load room. Ali sim. Não sei o que. Options. Options. Está dando esses erros aí. Não está dando para configurar o controle galera. Então é isso galera. Mostrando mais uma opção. Mais uma das opções para você ir. De emulador. De Game Boy. Tanto de Game Boy. Como de Game Boy Color. Espero que vocês tenham gostado. Galera. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal. Se você não for inscrito. Isso ajuda demais o canal. Beleza? Ajuda muito o canal. Você não faz ideia do tanto que ajuda o canal. Então é isso galera. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.